O tema muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é um avanço muito significativo para o país em termos de privacidade. Então, quando a gente fala de dados, o que a lei trata são dados pessoais. E aí, dado pessoal, é importante a gente entender que não é só nome, telefone, endereço, é dado que possa identificar o cidadão. A principal vantagem desse processo, e advindo da lei, é a relação entre empresa e cliente, empresa titular de dados, seja esse titular de dados um cliente, um funcionário, enfim, seja lá quem for. Acho que traz mais transparência nessa relação. Legenda Adriana Zanotto